Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da João Financeira TV. E a notícia era para ser muito boa. Saques liberados do Fundo Previdenciário de R$600 até R$1.200. E será que isso é verdade? Eu vou passar toda essa notícia para você porque está liberado para aposentados e pensionistas do INSS. E essa notícia viralizou no Brasil, no WhatsApp, no Facebook e também no Instagram. Então fica comigo que eu vou explicar tudo isso para vocês e para quem ainda não me conhece. O meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado. E agora como apresentador do canal da João Financeira TV, eu venho explorando a verdade, venho buscando as notícias e explicando tudo para você que tanto precisa saber do que está acontecendo, do que é verdade, o que não é. Exatamente isso que eu venho falando para vocês. E olha só, será que vale a pena você estar escrito aqui? Com certeza vale, então não perde tempo. Se você quiser realmente parar de perder dinheiro por falta de informação, se inscreve aqui que eu tenho certeza que vai valer muito a pena você ficar sabendo de todas as novidades. Vamos lá então, pessoal. Esse saque do fundo previdenciário de R$600 até R$1.200, ele viralizou. Ele chegou através da nossa emissora por milhares de pessoas que entraram em contato no nosso WhatsApp, no nosso 0800 para ver que isso realmente tem que fazer um cadastro, tem que colocar o CPF, tem que colocar a identidade e eu já venho aqui expressar a minha indignação com essa notícia. Sabe por quê? Porque realmente se essas pessoas usassem isso realmente para o trabalho, essas ideias para ajudar as pessoas e não atrapalhar. Por que atrapalhar? Justamente porque isso é uma fraude, porque isso é um golpe. O que acontece quando as pessoas clicam para receber esse fundo previdenciário? Aí pede os seus dados, pede para você digitar o seu CPF, pede para você digitar também o seu RG e enviar os seus documentos. Quando você envia os seus documentos, em vez de você receber esse fundo previdenciário, os seus dados, eles são vendidos para o mercado negro, ou seja, começa a vir compra no seu cartão de crédito, começa a vir empréstimo fantasma, ou seja, aquele roubo de margem que as pessoas ficam apavoradas, depois não sabe de onde que aparece os empréstimos consignados. E é exatamente esse tipo de golpe que eu estou aqui para prevenir. E se você quer ajudar as outras pessoas da sua família, as pessoas que você gosta, compartilhe esse vídeo. Comenta aqui também se esse golpe chegou até você ou se você cai seguido nesses golpes aí. Você já começou a aprender já, né? Eu tenho certeza que sim, porque você já não cai mais na primeira furada, ou seja, você não clica mais em links e esse é um grande recado que eu estou passando aqui. Porque muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, enganando os aposentados, enganando os pensionistas do INSS que estão fragilizados. Eles estão esperando uma grande notícia para vir dinheiro, porque todo mundo está precisando. E aí você acaba caindo nesse golpe. Então esse vídeo hoje é para avisar as pessoas. Não caiam nesse golpe, não cliquem nesses links e não deixem ninguém cair. Então comenta aqui se você já sabia dessa notícia, se você sabia dessa novidade. E me ajuda aqui, me ajuda a proteger também as pessoas para não caírem nesse golpe. E eu volto aqui sempre fazendo vídeos como esse, mostrando a realidade e dizendo o que é verdade e o que não é para você aposentado e para você pensionista. Meu muito obrigado de coração para quem assistiu esse vídeo. Até o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho